E aí, pessoal? Depois desse pronunciamento controvertido do ex-secretário de Cultura, o Roberto Alvim, que fez uma espécie de cosplay topiniquim do Goebbels, com direito a gesticular a música wagneriana ao fundo e tudo mais, e que acabou suscitando uma grande polêmica nas redes sociais e no jornalismo, surgiu a questão aí. Nazismo, comunismo, quais as semelhanças, quais as diferenças? Será que são fenômenos políticos muito diferentes ou são fenômenos políticos muito parecidos? Evidentemente, a esquerda logo se apressou para distinguir os dois, dizer não, o comunismo é autoritário, o comunismo pode ser criticado por essa ou por aquela razão, mas não se pode compará-lo ao nazismo. Ao passo que a direita, naturalmente, tende a aproximar os dois fenômenos. Mas qual é a realidade por detrás dessa treta? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que existem muitas distinções de categorias políticas que devem ser obedecidas aqui. E ser de esquerda não é a mesma coisa que ser socialista, que não é a mesma coisa que ser marxista, que não é a mesma coisa que ser comunista. São categorias diversas com abrangências diferentes. Então, por exemplo, na esquerda você tem várias linhas que não são nem marxistas, nem muito menos comunistas. Você tem uma esquerda mais liberal, uma esquerda que não é marxista, uma esquerda que não é socialista e por aí vai. Então, ser de esquerda não é a mesma coisa que ser comunista. Também é importante lembrar que o próprio socialismo tem várias vertentes que não são vertentes comunistas. O comunismo é uma vertente muito específica do socialismo, que tem uma história que surge ali mais ou menos com as formulações do Lênin. Não é à toa que o grande estudioso do comunismo, Silvio Pões, escreve na sua história do comunismo a partir da Revolução Bolchevique em 1917. Ele considera a história do socialismo antes de 1917 uma pré-condição histórica para o comunismo propriamente dito, ou seja, o comunismo em sentido estrito, que é uma formulação característica daquele período. A própria Revolução Bolchevique foi uma revolução feita contra socialistas de outras vertentes. Havia outros socialistas de vertentes diversas. Você tinha ali os socialistas revolucionários, tinha os socialdemocratas, tinha várias vertentes de socialismo que não eram comunismo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Partido dos Trabalhadores, que é um partido programaticamente socialista, mas que nunca foi um partido comunista. Infelizmente, a direita acaba assimilando o PT ao comunismo, dizendo que o PT é comunista porque o PT é de esquerda, porque o PT é socialista, e não é bem assim. O PT é um partido socialista à moda brasileira. Nas primeiras formulações teóricas do PT, havia ali o sentido de fazer um socialismo brasileiro, um socialismo muito específico que não pode ser comparado exatamente nos mesmos termos que o comunismo. Mas o ponto principal é, e o comunismo? Ele é totalitário? Ele é como o nazismo, um fenômeno totalitário? Ou ele é outra coisa? Para a gente entender isso aí, nós precisamos entender esta questão em dois níveis. Primeiro, a gente precisa entender esta questão em um nível teórico, ou seja, quais são as formulações do comunismo e quais são as formulações do nazismo. Isso é muito importante para que a gente entenda o sentido abstrato dessas duas ideologias. Outro nível da compreensão dessa questão é a compreensão prática, ou seja, o que foi o comunismo na prática? O que foi o nazismo na prática? Como é que eles eram em relação aos princípios básicos da democracia, a certas garantias básicas que nós entendemos como sendo garantias democráticas? São duas questões diferentes. Uma coisa é você analisar os fenômenos a partir da sua teoria, outra coisa é analisá-los na prática. Até porque a gente sabe que cada ideologia se encarna, se manifesta na prática de uma maneira diferente. A primeira coisa a ser dita é que aqueles que afastam o comunismo do nazismo têm um ponto. De fato, o comunismo tem uma trajetória de voltar a um certo ideário iluminista, de trazer pautas, digamos assim, emancipatórias, e isso liga o comunismo ao próprio iluminismo, liga o comunismo à Revolução Francesa, liga o comunismo àquilo que veio antes e que, de certo modo, também entrou no liberalismo. Esse é um traço do comunismo que é observado, por exemplo, pela historiadora N. Applebaum, que escreveu um livro sobre o campo de concentração comunista, o Gulag. Ela mesma, que é uma historiadora, que escreveu sobre o Gulag, vai dizer que há diferenças importantes entre o comunismo e o nazismo. O nazismo não foi isso. O nazismo, desde o início, foi uma formulação de domínio, de hegemonia, de uma raça sobre as outras. E já tinha também como formulação teórica o princípio do Führer, o princípio de um líder supremo que supostamente encarnaria a vontade do povo e seria dotado de uma visão política e histórica privilegiada e esse indivíduo conduziria as massas. Isso, dentro do marxismo, seria considerado, talvez, bonapartismo, ou seja, a ideia de que tem uma figura acima de todos os partidos, de todas as facções que conduz as massas. No entanto, a gente precisa se lembrar e sempre ter muito em vista o sentido prático das coisas, ou seja, como foi que o comunismo existiu na prática, como é que ele foi implantado. E aí é que vem os problemas. Se nós formos observar, a polícia secreta, polícia secreta, ela foi criada por Stalin ou por Lenin? Ela foi criada por Lenin e se chamava Tcheca. Depois teve o nome de NKVD ou GPU, GPU, KGB, etc., mas ela foi criada por Lenin, ou seja, ela já estava no início da Revolução. Polícia secreta. A guerra dos comunistas contra os intelectuais, no intuito de suprimir qualquer fonte diversa de pensamento, qualquer expressão de cultura que não se adequasse aos ditames do Partido Comunista. Isso aconteceu sob Stalin ou sob Lenin? Isso começou com Lenin e continuou com Stalin. Os campos de concentração dentro dos quais as pessoas eram reeducadas, eram transformados em bons revolucionários, pelo menos era essa a propaganda do regime comunista. Isso apareceu com Stalin ou com Lenin? Isso apareceu com Lenin. E mais do que isso, estas características que demonstram o totalitarismo comunista não vão se limitar a aparecer na União Soviética. vão aparecer na União Soviética, na China, no Cambódia, no Vietnã, em diversos locais em que o comunismo existiu. Por exemplo, um dos maiores genocídios conhecidos da história humana, em termos proporcionais, foi o genocídio do Quimero Vermelho no Cambódia. No Cambódia, em que o Quimero Vermelho matou cerca de 25% a 30% da população total do país, sendo um genocídio, em termos proporcionais, até maior do que aquele que foi promovido pela própria Alemanha nazista. A leitura de um trecho desse livro vai ilustrar bem o meu ponto aqui. A guerra que os bolcheviques e seus críticos travaram na imprensa nos primeiros anos depois da Revolução merece um nome para destacar sua importância. Ela poderia ser chamada de Guerra Civil de Papel na medida em que foi um prelúdio à Guerra Civil, o conflito militar que iria dividir a Rússia pelos três anos seguintes. Destacar essa batalha de ideias é ver a luta amarga entre os exércitos vermelho e branco no centro de uma campanha maior que durou, notem bem a data, de 1917 a 1922, portanto, sob a ditadura de Lênin, para destruir a oposição ao bolchevismo entre o povo em geral e especificamente na inteligência. O que é que esse livro aqui, cujo título é A Guerra Particular de Lênin, está falando? Sobre qual assunto ele está falando? Ele está falando sobre o esforço que houve nos primeiros anos da Revolução Bolchevique para suprimir toda a expressão de pensamento divergente dentro do território da União Soviética. Este esforço que lá realmente foi realizado, a supressão de todo o pensamento divergente, a supressão de todas as organizações que não estavam sob direto domínio, sob hegemonia direta do Partido Comunista, isto caracterizou o totalitarismo comunista. Não é à toa que a Hannah Arendt, no seu livro As Origens do Totalitarismo, colocará duas versões do totalitarismo. Ela não vai dizer que o totalitário é apenas o nazista, que apenas o nazismo é o totalitário. Não, ela vai dizer que totalitarismo existiu em duas versões, em duas expressões distintas. O totalitarismo nazista e o totalitarismo comunista na União Soviética. Essa categorização de Hannah Arendt ilustra aquilo que eu estou procurando demonstrar aqui. O que eu estou dizendo, basicamente, é o seguinte. Em termos de formulação, existem diferenças importantes em relação ao comunismo. O nazismo e o comunismo têm formulações muito diferentes e você pode rastrear a fonte dessas ideologias em pontos diversos da história. Ao passo que o comunismo traz de volta a ideia iluminista da emancipação de todos os homens, ou seja, não é uma ideologia do domínio direto, ele possui dentro das formulações originais de Marx a saída, a explicação para os desdobramentos totalitários que na prática se verificam. Sobretudo, isso está presente na noção de ditadura do proletariado. Uma noção muito importante para aqueles que se esquecem disso e dizem que o comunismo é uma democracia diferente, é uma democracia que não é liberal. Não é bem assim. O comunismo possui, na essência, o desdobramento do conceito de ditadura do proletariado. E a ditadura do proletariado pressupõe o combate ostensivo e armado à destruição tanto da burguesia, dos elementos da burguesia, quanto dos ditos elementos contra-revolucionários e anti-revolucionários. Não é à toa que durante o regime stalinista havia uma perseguição generalizada de todos os elementos que o governo considerava anti-revolucionários ou contra-revolucionários. E não era simplesmente uma pequena elite de intelectuais ou uma pequena elite de burgueses, não. Só o Gulag chegou a atingir milhões de pessoas. Ou seja, milhões de pessoas estavam em campos de concentração, sendo considerados elementos contra-revolucionários e anti-revolucionários. A mesma coisa, se pode dizer, das inumeráveis deportações que aconteceram em todos os países comunistas, deportações de povos inteiros, deslocamento de povos inteiros, no intuito de quê? De formar uma sociedade em que o Estado detivesse todo o poder, todo o controle, para realizar a tão sonhada Revolução Socialista, que, afinal de contas, de fato, nunca veio. Então, esta é uma característica que, sim, aproxima o comunismo do naziro. Outro ponto que a gente pode falar é a questão do culto da personalidade, o culto à personalidade. No nazismo, isso era uma formulação teórica explícita. Você tinha, de fato, o Führerpríncipe, o princípio do Führer. Não se pode dizer que havia exatamente a mesma coisa no comunismo, mas, na prática, isso aconteceu. Então, cada vez mais, à medida em que o regime se perdurou no tempo, cada vez mais o processo decisório foi sendo reduzido, 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 até ficar apenas na mão de uma pessoa só e de pouquíssimas pessoas ao redor dele que detinham alguma autoridade, alguma familiaridade com o ditador totalitário, no caso de Stalin. A mesmíssima coisa aconteceu no maoísmo chinês, a mesmíssima coisa aconteceu em diversos outros lugares em que o comunismo se expressou. Então, se isso não foi uma particularidade da Rússia, se isso não foi uma particularidade de Stalin, como é que a gente pode dizer que o comunismo não seja, neste sentido, muito parecido com o nazismo? Ainda que a formulação seja diferente, na prática a gente verifica uma semelhança surpreendente. Também é por todos esses motivos que o estudioso James Gregor vai dizer no seu livro To Face of Janus, ele vai fazer uma comparação entre nazismo e comunismo. E ele vai dizer, sim, que são ambas religiões políticas e que a gente não pode fazer esta distinção porque os elementos que caracterizam um e outro na prática, ou seja, na realidade histórica destes fenômenos são muito parecidos. É claro que a tese que sustenta uma distinção tem os seus adeptos, não é uma tese absurda, essa diferenciação não é uma loucura, ela não é absurda, mas aqueles que comparam e que dizem que se trata de um fenômeno muito parecido, um fenômeno de natureza muito parecida, estão também respaldados numa literatura que existe, uma literatura científica, histórica, sociológica, séria. E eu poderia aqui citar várias autoridades que falam a mesma coisa. Só para encerrar esse vídeo, cito a última, o Alain Besançon, que foi um grande estudioso do comunismo e do totalitarismo geral no século XX, e ele vai dizer que comunismo e nazismo são gêmeos siameses. Será que todas as pessoas que eu citei aqui, elas são loucas? Elas são direitistas brasileiros? Elas são bolsonaristas? Quem são essas pessoas? Não. São autoridades na matéria que consideram sim que nazismo e comunismo são fenômenos totalitários e neste sentido podem se comparar. É isso aí e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto